Hoje esses flashes são todo meu Pra vocês eu viraria só mais um O quanto dessa vida a gente já sofreu A responsa é dizer, eu vou carregar só você E nessa trajetória que acredita alcança Então sabe de tudo que eu consegui Tenho uma saudade quando eu era criança E vejo minha mudança até chegar aqui Hoje esses flashes são todo meu Pra vocês eu viraria só mais um O quanto dessa vida a gente já sofreu A responsa é dizer, eu vou carregar só você E nessa trajetória que acredita alcança Então sabe de tudo que eu consegui Tenho uma saudade quando eu era criança E vejo minha mudança até chegar aqui Vi mudança e me mudo sempre a cada passo Fazendo a diferença do que eu sempre faço Falando dos comédia que eu sempre caço Porque certo é o certo, ninguém muda o traço Sempre confortamente, a gente sempre aprende Não é fazendo a diferença por ser diferente Com pensamento à frente, 40 graus mais quente Nosso som é tão real por isso é permanente Tô voando alto, essas biches dão um caldo Na minha pior fase eu vivia de assalto Hoje canto no palco, sou preto tipo Malco Eu vou fazer dinheiro e nossa vida dá um salto Saudade daqueles que ficaram na memória No camping de terra, nós jogando aquela bala Hoje nos meus versos eu falo da minha história Vejo pra amanhã o que você pode agora Hoje esses flashes são tudo meu Pra vocês eu viraria só mais um aqui O quanto dessa vida a gente já sofreu A resposta é do seu, vou carregar só você E nessa trajetória que acredita alcança E Deus sabe de tudo que eu consegui Tenho uma saudade quando era criança E vejo minha mudança até chegar aqui Falei da vitória muito antes de ter ela Pensar que você vence, preenche seu coração Nossos planos eram simples tipo casas de favela Fazer de um puxado se torna um casarão Saber do sacrifício e de como a vida é bela Juntei anjos feridos, só saí da depressão Esquecidos para muitos, eu tava dentro das felas Cheio sorte de quem doma sempre sobra pro leão Hoje fica difícil, meu sonho escapa da meira Alguns tenta atirar, mas neles tem mais a cheira Fazendo do meu trap uma joia de safira Não vou perder a hora enquanto meu pulso guia Perdi irmão, vou crack pro crime Vira versão de boy que canta trap se sentir um malvadão Talvez eles não saibam a consequência né irmão E nosso som é mais quente sem ser hit de verão Hoje esses flashes são todo meu Pra vocês eu viraria só mais um aqui O quanto dessa vida a gente já sofreu A responsa de você eu vou carregar só sei E nessa trajetória que acredita alcança E tem saber de tudo que eu consegui Tenho uma saudade quando eu era criança E vejo minha mudança até chegar aqui Oh 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 oh, oh 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 oh